Com essa onda de ficar em casa, a economia a gente vê depois, até os animais padeceram necessidade. Olha só, o urubu querendo comer o cachorro vivo. O urubu tava passando por ali e disse, eita, o bicho até tá gordinho, achou que o cachorro já tinha morrido. Mas foi no momento que ele disse, eu acho que vou experimentar um pedacinho. O cachorro não conseguia nem se encorçar, o urubu tentava arrancar um pedaço do cachorro. A galera tava ali na parada do omissoriano, sai pra lá, urubu, achou uma carnezinha mole. Então puxar, parece a mapeita querendo arrancar um pedaço do Brasil, mas não consegue. Então aqui o Brasil morra, e o Bolsonaro não deixa, a mapeita não desiste, né? Lula tentando de um lado, Lula tentando do outro, se ajunta um, se ajunta outro, até o outro. Tá tentando arrancar um pedacinho, mas pra lá desgraça.